Música 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 Sandri Ganhando a condição de titular, Dode está no banco Música Música Mendoza tenta o cruzamento, bate no Guilherme A bola volta Música Está para o tipo do Peixe, Sandri usa o pé direito Joga para a esquerda, partiu Música Música Escanteio para a cobrança, vem Sandri Música Tentativa do Mendoza Aí o Sandri, que bola do Sandri para a esquerda Música 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 Sandri com o Rodrigo Música 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 Volta para o Guilherme, tenta a frente Luiz Oyama já pisa na área adversária Chegada do Sandri Música 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 Música